Qual a falta que faz o Jadson para o Corinthians? Essa é a ausência confirmada. Dê uma olhadinha na tela, Ribeirão, para você entender o Corinthians com e sem o Jadson. Bom, os números em azul são os jogos em que o Corinthians não teve o Jadson. Reparem que o aproveitamento de pontos cai, a média de passes por jogo também cai, finalizações por jogo e gols marcados. Quer dizer, nenhum, nenhum fator aqui é positivo sem o Jadson para o Corinthians. Porque é um cara muito importante nessa equipe e se complementa muito bem com o Rodriguinho. Um ajuda o outro dentro de campo. Quando o Jadson não está, o Rodriguinho sente muito a falta dele. São dois jogadores que se movimentam bastante, mudam de posição entre eles bastante. O Jadson joga mais aberto pela direita, mas durante as partidas do Corinthians ele também acaba ajudando na criação ali no meio. É o cara da bola parada, é o cara também da liderança dentro de campo. Então, além da questão técnica, o Corinthians perde muito também naquele equilíbrio emocional. É um cara que consegue, às vezes, colocar a bola no chão. É um cara importantíssimo nessa equipe e encaixou muito bem nessa volta dele ao Corinthians. Tem que é favorito para o Maracanã? Para o Maracanã, eu acho que o empate é o resultado mais provável. Estou com o PVC. Tem dois agravantes aí, né? Bom, o Jadson, como disse o Ribeirão, é um jogador que faz a bola passar por ele, mesmo estando do lado do campo. O Corinthians tem esse time titular que não vai jogar, que não vai jogar junto. E isso tira a força de um time que, completo, Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo, Arana, Gabriel, Maicon, Jadson, Rodriguinho, Romero e Jô, esses 11 juntos, jogaram 12 partidas até aqui neste ano e não perderam nenhuma. Sete vitórias e cinco empates, contando o empate contra o Atlético Paranaense. E o empate contra o Atlético Paranaense? Não, o empate contra o Havaí. Contra o Atlético Paranaense tinha desfalque, o Rodriguinho não jogou, o Arana não jogou. Contra o Havaí, sim, por 15 minutos só, porque com 14 saiu o Arana machucado, com 15 saiu o Jadson lesionado.